Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Bem-Estar com Saúde. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. A quinoa é considerada uma das opções de alimentos mais saudáveis do mundo, e por um bom motivo. Além de ser denso em nutrientes, é uma boa fonte de proteína e é bem conhecida por conter um perfil completo de aminoácidos. Isso a torna uma das poucas alternativas que substitua a carne, que é uma proteína completa. A quinoa também é fácil de se encaixar em praticamente qualquer dieta, e não contém glúten. A seguir, confira em detalhes os 8 benefícios da quinoa à saúde. 1 – Como mencionado anteriormente, a quinoa é incrivelmente densa em nutrientes. Ela contém uma grande variedade de vitaminas, minerais e outros nutrientes importantes, que ajuda a manter a saúde geral do nosso corpo. Dentre eles estão, manganês, fósforo, magnésio, folato, potássio, zinco e tiamina, entre muitos outros. Também é uma boa fonte de fibra alimentar e contém bons níveis de proteína. 2 – A quinoa não é apenas uma grande fonte de vitaminas e minerais, mas também contém importantes compostos antioxidantes. Esses antioxidantes podem ajudar a estimular o sistema imunológico, reduzir o risco de desenvolver certas doenças, combater os radicais livres, e reduzir a inflamação. A quinoa é uma excelente fonte de antioxidantes vegetais, como flavonoides, bem como carotenoides e bioflavonoides. Isso inclui dois antioxidantes exclusivos e potentes, conhecidos como caenferol e quercetina. Estudos têm demonstrado que esses dois compostos têm grandes efeitos anti-inflamatórios e antivirais. 3 – O índice glicêmico da quinoa é baixo, o que significa que a energia é liberada aos poucos e não causará aumento do açúcar no sangue. Portanto, seu consumo regular ajuda a controlar o nível de glicose no corpo, o que é benéfico para os diabéticos. 4 – A quinoa também pode ajudar a apoiar a saúde geral do coração, ao mesmo tempo que reduz o risco de desenvolver doenças cardíacas. É uma ótima fonte de ácido alfa-linolênico, que estudos demonstraram ter um efeito significativo na redução dos níveis de colesterol e pressão arterial. Além disso, a quinoa contém nutrientes importantes para a saúde cardíaca, como potássio e magnésio, que também podem ajudar a manter a saúde cardíaca. Estudos demonstraram que o potássio ajuda a reduzir naturalmente a pressão arterial. Os bons níveis de fibra encontrados na quinoa também são úteis nesse sentido. 5 – Ela também pode ajudar a apoiar a saúde geral do intestino e promover a saúde do sistema digestivo. Isso geralmente está associado aos bons níveis de prebióticos da quinoa, que alimentam as bactérias boas no intestino e permitem que elas se desenvolvam. Esta boa bactéria pode ajudar a melhorar o funcionamento do sistema imunológico e, mais importante, do sistema digestivo em geral. Também pode ajudar a diminuir a inflamação no intestino e no trato digestivo, ao mesmo tempo que aumenta a absorção de nutrientes dos alimentos saudáveis que comemos. Além disso, a quinoa pode ajudar a reduzir os sintomas associados a distúrbios inflamatórios intestinais, como a síndrome do intestino irritável. 6 – A quinoa contém alto teor de proteínas e aminoácidos essenciais, lisina, isoleucina e treunina. Esses nutrientes constituem as proteínas e contribuem para a formação e manutenção dos músculos. Portanto, se você pratica exercícios físicos, está aí uma excelente opção para incluir a sua alimentação. 7 – Consumir quinoa regularmente também pode ajudar a manter a saúde óssea geral e a manter ossos fortes e saudáveis. Na verdade, a quinoa é frequentemente considerada uma força motriz na construção de ossos, devido aos seus altos níveis de nutrientes saudáveis. Como magnésio, fósforo e manganês. Esses nutrientes não apenas ajudam a manter nossos ossos fortes e saudáveis, mas também podem ajudar a prevenir doenças indesejáveis relacionadas aos ossos, como a osteoporose. 8 – Se você está em busca de perder alguns quilinhos, inclua esse cereal à sua dieta. 9 – Pois a quinoa acelera o metabolismo e reduz o apetite. 10 – Isso se deve à grande quantidade de fibras que aumenta a saciedade e reduz o desejo de ingerir mais calorias ao longo do dia. 10 – Então esse foi o vídeo de hoje. 10 – Se o conteúdo gerou valor para você, já deixe seu like, comente e compartilhe com seus amigos e familiares. 10 – Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.